Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia. Tudo bem? Esperamos que sim. Sejam todos bem-vindos a esta edição, deste fim de semana, do nosso Terra Boa, pela nossa TV Evangelizar para todo o Brasil. A partir de agora, com os principais assuntos do homem do campo, os assuntos da nossa agricultura. Confira os destaques. Vamos falar do programa Agrofraterna. Que vem beneficiando milhares de pessoas em Feira de Santana, interior da Bahia. A Associação Feminina dos Quilombolas em Ação tem gerado fonte de renda, cultura e crescimento social para várias famílias. E na dica da culinária de hoje, vamos te ensinar a fazer a polenta ao molho bolognesa. Uma delícia. Fique conosco. Terra Boa está no ar. Que bom que vocês estão conosco na manhã deste domingo. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aqui é um espaço muito bacana dos irmãos Juliato. É uma família muito tradicional aqui no estado do Paraná. Aqui é um café colonial. Do lado é a vinícola Irmãos Juliato. E daqui vamos para a zona da mata de Minas Gerais, para Matias Barbosa. Lá uma família cultiva frutas exóticas, sustentáveis, sem agrotóxicos. Em Matias Barbosa, a 20 quilômetros de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o casal Renato e Tânia estão felizes com os resultados da produção de frutas orgânicas em sua propriedade. Em pouco mais de três hectares, produzem goiaba, pitaia, rambutã e iniciaram recentemente o cultivo de lixia, tudo no modelo agroecológico. Não utilizam agrotóxico para nada. E o manejo se tornou um prazer para o seu Renato. O entusiasmo em investir na agroecologia partiu da troca de conversa entre amigos, que entendem que é possível obter renda e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo. Fizemos uma viagem com a Emater lá no estado do Rio, lá na Universidade Rural, lá na Estaropédica, aí nós trouxemos muda e eu já plantei aqui há uns cinco anos atrás, seis anos, e agora já deu para fazer muda. Aí você põe qualquer moerão que vai apodrecer e depois ela vai sustentar na árvore, que vai ficar uma fruta até mais saborosa, porque a pitaia ela gosta de uma sombra, uma pequena sombra, e vai ser um estreio para sempre. A fruticultura entrou na vida da maioria dos produtores de Matias Barbosa no ano de 2005, com a chegada da empresa de assistência técnica e extensão rural incentivadora da compra conjunta de mudas frutíferas entre alguns agricultores. E o Renato se interessou. Na época, ele só trabalhava com gado leiteiro, produzindo queijos e chegou até a possuir um pequeno laticínio. Mas hoje, quem puxa a renda desse entusiasta pela produção agroecológica é a fruticultura. A lixia é mais demorada, né? Começa com uns quatro, cinco anos. Aí depois eu vi que, aí eu plantei mais lixia, que pra mim é melhor que, o que mais, eu acho melhor que dar as minhas mãos de obra. A gente colhe um ano e depois só volta pra colher de novo. E tem um preço bom. E a goiaba produz quase o ano todo, mas ela dá muita mão de obra, né? No sítio São José, a família está trabalhando duro nesse período de safra da goiaba, do rambutã e da pitaia. E pedidos não faltam. Eles chegam por telefone, via WhatsApp ou mesmo na porta do sítio, respeitando o distanciamento social exigido nessa pandemia, pra evitar o contágio do coronavírus. Em 150 pés de goiaba, foram colhidas 4 toneladas, sendo que metade desse montante foi comercializada e a outra destinada à alimentação dos porcos. Isso porque essa parte não chegou a sair da propriedade, porque o casal não quis sair pra vender e se expor ao vírus da Covid-19. Em 20 pés de rambutã espalhados pelo terreno, foram colhidos 500 quilos. Os produtores colheram a lixia entre dezembro e janeiro. O quilo da goiaba é 5 reais. E o preço das demais frutas, lixia, pitaia e rambutã, variam entre 8 a 10 reais o quilo. No ano passado, a família colheu 2 toneladas de goiaba, 300 quilos de rambutã, 500 quilos de pitaia e 3 toneladas de lixia. A pitaia, eu acho que é, pelo que eu vi aqui, é que menos da mão de obra. A pitaia não produz o ano todo, mas parece que está tendo um bom preço. O produtor é meieiro com o vizinho, numa área onde consorciam mandioca e feijão, também no sistema agroecológico. Enquanto isso, a dona Tânia cuida da casa, faz doces, queijos e ainda dá uma mãozinha ao esposo na colheita. Conseguir ajudar um pouquinho o Renato, o que eu faço? Eu abandono um pouquinho a minha casa. Aí, quando eu sei, por exemplo, eu sei que vai colher frutas, eu adianto as minhas coisas na cozinha um dia antes, para o dia seguinte de manhã cedo, eu poder ajudar mais tranquila, sabe? Ana Paula, engenheira agrônoma e especialista em agroecologia, acompanha a família há 15 anos. E logo percebeu que a família tinha o perfil de agricultores familiares que gostam de conduzir uma lavoura sem o uso de defensivos agrícolas. Ela, que é técnica da EMATER, explica que agroecologia não é somente a maravilha de produzir alimentos saudáveis. É um estilo de vida, é um respeito à mãe terra, aos seres humanos, se despindam de preconceitos de cor, gênero e religião. Não há espaço para o machismo. E a Tânia e o Renato são exemplos disso, segundo ela. Trabalham e ganham juntos e o leque se abre aos vizinhos, fazendo parcerias na produção agropecuária, produção de mandioga, feijão e rambutã. A EMATER sempre esteve muito presente nessa família. Desde que a EMATER chegou no município, há 15 anos atrás, já fizemos várias viagens técnicas. Fizemos compra conjuntas de muda, compra conjunta de semente, de adubo, de mudas. Eles sempre foram muito abertos à inovação, a novos conhecimentos, já dividiu o que sabem. Tânia já forneceu para a merenda escolar, para o PNAE. As crianças adoravam os produtos dela, teve que parar com um problema sério de coluna. Já tiveram um laticínio e hoje produzem essas frutas maravilhosas, com rentabilidade e sem agressão ao meio ambiente. Que bacana, né? E a natureza agradece, viu gente? Na zona da Mata de Minas, vamos para a Feira de Santana, interior da Bahia. O terra boa sobe o mapa do Brasil. Vamos conhecer o projeto Agrofraterno, que beneficia milhares de famílias da região. Veja. Sueli mora na zona rural de Feira de Santana. A lavradora contou que está difícil sustentar a família. São seis pessoas para alimentar. Hoje, ela ganhou uma cesta básica. Menina, eu vi cinco latinhas de leite, graças a Deus. Arroz, que está caro, vai dar mais ou menos uns 15 dias. Se passar, é pouco dia, mas dá. Graças a Deus. Sueli foi uma das beneficiadas do projeto Agrofraterno, liderado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Nessa ação, o projeto vai doar mais de 400 toneladas de alimentos aqui na Bahia. Mais de 27 mil cestas básicas, como essa, com arroz, feijão, macarrão, farinha, leite e óleo, vão ser distribuídas para famílias da zona rural de 85 municípios da Bahia. É uma forma de, nesse momento também, de dificuldade, um setor que continuou trabalhando, continuou crescendo, também dê um retorno de solidariedade às pessoas que mais precisam. É um retorno do alimento que é produzido no campo para matar a fome exatamente de quem está precisando nesse momento de dificuldade. O lançamento do Agrofraterno foi em Feira de Santana, que recebeu duas mil cestas. A Confederação Nacional da Agricultura escolheu Feira de Santana na Bahia entre os 85 municípios que vão distribuir essas cestas básicas. Aqui vão ficar duas mil cestas para os oito distritos da zona rural da nossa cidade. Afinal, essa contribuição é do agronegócio, para poder as pessoas, nesse momento de dificuldade, receberem uma coisa importante que está faltando em alguns lares, que é exatamente a alimentação. Será encaminhada uma lista dessas pessoas que estão com essa vulnerabilidade social, precisando dessa segurança nutricional, para que a gente possa atender conforme é estabelecido pelas normas. Onde cada um terá de ter o NIS, onde tem o de extrema pobreza, que é de zero a 89 reais a renda, ou pobreza, que é de 89 a 171. LN é do Distrito de Humildes, zona rural de Feira de Santana. Ela está desempregada e recebeu uma cesta básica. Vai ajudar bastante, né, que é uma epidemia dessa sem trabalho fixo. Agora é o momento de dar água na boca. O Terra Boa vai te ensinar a fazer a polenta bolonhesa. Já experimentou? Sabe fazer ou ainda não? Presta atenção, é muito simples e é divertido também. Hoje nós vamos preparar uma polenta ao molho bolonhesa. Para começar, nós vamos misturar os três primeiros ingredientes, que é a água, um litro de água, o sal, o caldo de galinha e o fubá. O fubá tem que ser colocado enquanto a água ainda está fria, para não interlotar. Mistura. Depois que o angu começou a engrossar, a gente pode deixar ele fervendo por uns 10 minutos. Enquanto a nossa polenta está ficando pronta, eu vou preparando o molho à bolonhesa. Esse molho você pode fazer em casa, com a carne moída, do seu gosto, ou então você pode comprar pronto, né? Tem o molho que vem pronto já. Então fica a gosto. Após 10 minutos de cozimento, já podemos acrescentar o requeijão. O requeijão vai dar uma cremosidade à nossa polenta e um sabor muito agradável. Coloca no fogo baixo e mistura para o requeijão incorporar na polenta. A nossa polenta já está pronta. Agora vamos dar continuidade à montagem do prato. Vamos forrar a vasilha, qualquer vasilha que você for utilizar, com o queijo ralado grosso. Pode ser o queijo Minas, o queijo Canastra, do jeito que for da sua preferência. Coloca o queijo no fundo do prato. Coloque a quantidade que você quiser da polenta. Agora, com o molho ainda quente, vamos colocar sobre a polenta. O queijo derrete, porque o molho está quente, e dá um sabor maravilhoso ao prato. A finalização aqui é a gosto de cada um. Coloque mais um pouco de queijo. Mineiro gosta de queijo, né? Então, pode colocar o tanto que você achar que a sua família vai ficar mais feliz. A nossa polenta ficou pronta. Espero que vocês gostem. Tenham um bom apetite. Não falei que era divertido e muito fácil de fazer e de dar água na boca. É ou não é? A gente faz uma pausa. O intervalo é rapidinho. É para um café. A gente volta já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Agora vamos falar de um projeto bacana que promete perspectiva e esperança para o preso do regime semiaberto. É o projeto Plantando o Futuro, que aos poucos vem reinserindo o detento na sociedade. Acompanhe. O brotar da natureza e de novas vidas aqui significa oportunidade. Estamos na Colônia Penal Industrial de Maringá, no noroeste do Paraná. Aqui, detentos do regime semiaberto recebem uma nova função e a chance de serem reinseridos na sociedade. Com a mão na massa, ou melhor, na terra, eles aprendem sobre trabalho, disciplina, convívio em equipe, principalmente sobre recomeçar. São dez detentos trabalhando diretamente com a plantação de mudas e flores, que serão utilizadas na arborização da cidade. Esse é o projeto Plantando o Futuro. Há sete anos longe das ruas, Daniel é pai de dois filhos e tem pela frente mais um ano de pena. Esse tempo vai ser ocupado com muito trabalho por aqui. É um modo de a gente ocupar a cabeça e aprender coisas novas, ocupar a mente. Então, eu sugeri isso daí em forma da remissão também, que é uns dias a mais você ganha para ir embora. Para quem está tirando uns dias, isso daí conta muito. Além de diminuir a pena, o detento que na rua trabalhava como soldador quer aprender uma nova função. Tudo é aprendizado, né? Quanto mais coisa a gente aprender, melhor é, né? Que na rua tem mais chance de mais emprego. Essa é uma parceria entre o Departamento Penitenciário e a Prefeitura de Maringá. E as mudas já têm destino certo. Essas mudas serão plantadas nos canteiros da nossa cidade e também nas praças, né? Para nós termos uma cidade ainda mais bonita com esse viveiro. Os detentos que aqui são trabalhadores vão receber 85% de um salário mínimo e descontar dias das penas que cumprem. Até hoje nós somos acostumados com aquele sistema penitenciário que você vai... É a prisão pela prisão. Nesse caso aqui, nós estamos oferecendo oportunidade para aqueles que querem oportunidade, para aqueles que querem mudar de vida, aqueles que não querem continuar mais no crime. E dentro do sistema penitenciário, nós precisamos começar a mudar aquela visão que nós temos que você só tem que jogar as pessoas dentro de uma cela e deixar lá. Isso, na verdade, para a sociedade, isso é terrível, porque ali prevalece a cultura do crime. Então, esse projeto é um projeto de extrema importância para o apenado, para a sociedade e para o sistema penitenciário. Ele é de extrema importância porque ele transforma pessoas. Entre mudas, flores e muitas histórias, esse projeto alimenta um sentimento que nunca morreu. Sempre há esperança, né? Mudar de vida. Projeto Plantando o Futuro, né? Reinserindo o preso na sociedade. Aos poucos, todo mundo merece, precisa de uma segunda chance. É ou não é? O recado agora para você que lida com o mel, pensa em ser apicultor um dia. Preparamos uma reportagem que vai te ensinar tintim por tintim sobre o tema. Acompanhe. Meu nome é Romeu. Eu sempre morei em Pará de Minos. Trabalho com apicultura desde que formei em florestal. Técnico agropecuário. Eu sou do campo, eu gosto do campo. Cidade eu gosto só para passeio. Minha área é campo. O meu irmão tinha um apicultor que tinha abelha no terreno dele. Esse apicultor foi e tirou as abelhas e nós colocamos lá, naquele lugar, que já tinha a área fechada ali, colocamos duas colmeias. Eu tinha teoria na sala e chegava e praticava. Eu me impressionou primeiro a organização social. O ser humano deveria copiar. Elas são perfeitas. À medida que você conhece o que elas fazem, é só você deixá-las trabalharem que elas vão te dar retorno. O apicultor, eu falo que ele tem que ser uma pessoa extremamente observadora. Ele tem que começar observando o meio ambiente. Se tem flor, se tem água de qualidade. Isso aí é o básico para você começar a escolher um local para você instalar um apiário. Então, existem as distâncias de estradas movimentadas, trilhas, onde passam pessoas, escolas, casas, estábulos, aviários, granjas, que a gente faz uma média de no mínimo 300 metros. Depósitos de bala, rapadura, engenhos de açúcar, 2 quilômetros. Porque isso aí é atrativo para a abelha. A abelha, às vezes, vai lá buscar esse tipo de material e deixa de ir na flor. E distâncias de lixões, tanques de decantação, a gente recomenda no mínimo 5 quilômetros. Isso é muito importante para você não ter problema com a segurança das pessoas, dos animais, porque as abelhas, elas podem levar a óbito. Quanto à contaminação do produto, no caso de lixos, ela adquirir, pegar lá uma rapadura, uma garapa e tentar fazer, dali o mel. Outra coisa que está em foco hoje em dia é a questão de você montar um apiário perto de culturas que utilizam agrotóxicos. Ela vai na flor de uma plantação que utiliza um agrotóxico e ela se contamina quando ela não morre em um campo. Fora que ela tem uma mortalidade, às vezes, total da colmeia. O ideal é você chegar no terreno com o sol nascendo, marcar, deixar as colmeias posicionadas para o nascente do sol e a meia sombra, uma sombra rala debaixo de uma árvore muito grande e esfria muito. O migador, sem ele, é o picultor da região que não trabalha, picultor brasileiro, no caso, quem trabalha com a abelha africanizada. Sem a fumaça, a abelha parte para agressão, para espantar o inimigo, não deixa de ser nosso. Hoje, a roupa de algodão é condenada, porque a roupa de algodão recebe muito aferroado. Tem materiais aí que a abelha não consegue pousar. E muito importante que lá na revisão, na hora que ele for colher esse mel, ele tem alguns cuidados simples, de não colocar um quadro com cria, que ele está ali fazendo a revisão no chão, por causa de contaminações. Que essa contaminação que vai acontecer, ela vai interferir no seu produto final, porque vai ser analisado pelo orto-sealizador. Bater uma fumaça. Fumaça, elas acham que é fogo e saem da defesa que as que ficam na porta são soldados. Elas saem e vão chupar mel, que elas acham que podem precisar de ir embora. Para produzir os favos, elas precisam estar de barriga cheia. Então, a gentilgando fumaça, elas vão partir para procurar alimento. Aí você vai esperar ali em torno de uns 20 segundos para você abrir a colmeia. Dá tempo de elas ir encaminhar para o lado mel e à medida que elas chupam mel, fica de barriga cheia, elas não conseguem dobrar a bundinha para ferroar. Aí você vai trabalhar mais tranquilo, você vai ter menos mortandade de abelha, porque se ela ferroar, o ferrão vai ficar junto, vai sair junto com o ferrão o intestino dela. O apicultor mais experiente, ele abre a caixa, ele sente o barulho, ele sabe que tem alguma coisa diferente. Ele vai ter que observar a postura de rainha, então ele vai ter que avaliar se a rainha é boa, se a rainha é ruim, o que está acontecendo. A abelha diz muito para o apicultor, tanto a rainha, quanto o operário, quanto o zangão. Ele tem que avaliar a questão de alimento, está faltando alimento, por que está faltando alimento? É porque tem muita caixa naquele apiário, mas tem muita florada, então é essa observação do apicultor. Tem muito zangão, está na época de reprodução? Não. Então, quer dizer, tem algum problema dentro daquela colmeia, está faltando espaço? Ah, está na hora de eu tirar mel, mas eu não posso tirar mel. Você tem que tirar, porque senão você vai prejudicar aquela colmeia. O apicultor consciente, ele vai tirar o excesso de mel da colmeia, e não o mel todo. A preferência delas é consumir o novo, deixar guardado. Então, nós vamos tirar esse excesso de mel. A tela excluidora, o objetivo dela é não deixar que a rainha bote na parte de mel. Se o apicultor deixar sem tela, a rainha vai botar muito em cima, e aquilo vai contaminar. Na vinda, já vai misturar, já vai espremer uma larva, já vai cair no mel. Não é uma coisa saudável, que vai cair a qualidade do mel, pode até dar problema na análise. e não é o certo e é uma coisa muito fácil de ser evitada. Você deve trocar ela todo ano e fazer uma limpeza mesmo. Senão, ela fica obstruída, atrapalha a colmeia. O quadro é um favo da caixa. Ele precisa do arame para facilitar o manuseio, que o favo vai ficar firme ali com o arame. Sem o arame, o favo novo, ele vai acabar quebrando. Se o favo tiver mel, não funciona. E a cera, sem a cera alveolada, a abelha pode puxar ali tudo torto, fazer excesso de zangão. Você não consegue tirar um favo para fazer uma revisão. Então, sem um apicultor profissional, não trabalha sem a cera alveolada. Eu gosto muito da chá de fenda, porque o primeiro quadro que a gente tira sempre está muito agarrado e o formão, ele não consegue entrar nos cantinhos ali e tirar com cuidado. O formão já é interessante para tirar o excesso de própolis, o excesso de cera. Eu gosto de usar a faca também para cortar ali algum excesso de própolis, de cera. O produto principal é o mel, né? Nós temos o mel, temos a cera, temos o pólen, temos o própolis, a chileia real, o veneno de abelha e a produção de rainhas. Hoje, o próprio mercado, ele é exigente. Quando o produtor chega para apresentar seu produto ao mercado, a primeira coisa que ele vai precisar saber é se ele tem a legalização, se ele tem um órgão que legalizou a venda daquele produto. É muito importante que o produtor, desde o início da atividade, já comece a trabalhar dentro dessas boas práticas, dentro de um manejo adequado, dentro das normas de higiene adequadas, para que você, desde o início, tenha no final um lucro, o que você almeja, que é um produto que tenha aí um valor no mercado. Para eu registrar a minha casa de mel, eu tenho que ter o curso de boas práticas. Através da matéria que nós conseguimos esse curso. e foi mais importante do que o meu curso de técnico de três anos, porque o curso de técnico não me habilita a ter inspeção estadual. Estou liberado para produzir, colocar em comércio em Minas Gerais meu produto. Hoje, o produtor, ele tem que profissionalizar. Então, ele tem que trabalhar em cima da legislação, porque se ele não cumprir a legislação, o produto dele não entra no mercado. O meu objetivo maior é ter um produto que agrada o freguês, entendeu? Fora disso, eu quero estar aqui morando no campo aqui e ter uma vida tranquila, que para mim, sossego é a maior riqueza. Pães, bolos, cucas, tudo produzido pela Associação Feminina das Mulheres do Quilombo Dandara dos Palmares. É um projeto que tem beneficiado muitas famílias. A Associação Mulheres Quilombolas em Ação Dandara dos Palmares surgiu a partir da necessidade das mulheres se reunirem, se organizarem coletivamente e juridicamente. Surgiu a partir de um coletivo Mulheres Quilombolas em Ação que já fazia atividade já há dois anos como coletivo. Então, a gente sentiu a necessidade de nascer juridicamente para que a gente pudesse caminhar a longos passos. Isso aconteceu em dezembro, agora, dezembro de 2020. A força representada por sete mulheres aqui de Morro de Chapéu se multiplica e não para por aqui. São mulheres de 20 a 57 anos que juntas criam, realizam e aumentam a autoestima revelando a força feminina. Dandara é história de luta, é a história de luta da mulher negra. Dandara foi a mulher de zumbi dos Palmares, né? E a gente sentiu que na força de Dandara a gente podia se espelhar, tê-la como referência para fazer os enfrentamentos, sobretudo nos dias atuais. A gente está aqui à procura de melhoria para a nossa vida como mulher, principalmente, melhoria na nossa renda porque, felizmente, a comunidade não tem lá esses empregos que o que funciona aqui é a prefeitura e a irrigação, né? E nós optamos por uma produção, um ramo que a gente tivesse conhecimento, né? E aí estamos na produção dos bolos e cucas e pães caseiros. A produção, ela é feita aqui mesmo, é a vendagem também na comunidade, tem um dia na semana que a gente passa vendendo na comunidade e na feirinha que acontece no domingo no Oricuri 2. Por enquanto, a gente quer ampliar isso para como vai ser uma lanchonete para outras produções. Diante da necessidade, agora a gente está construindo uma sede, né? Nós conseguimos um edital do Funduelas e a gente está construindo a sede. Na frente, uma lanchonete, uma cozinha e ao lado uma brinquedoteca que é para as crianças, os filhos das mãezinhas que fazem o bolo e para as crianças também da comunidade. Ô minha mãe adorada, és a mulher da minha vida, minha santa imaculada, porque aqui neste mundo quem tem sua mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. No fundo, uma cozinha e na frente uma lanchonete. A Sabores do Quilombo irá vender as delícias produzidas pelos produtores da região. Um verdadeiro resgate da culinária quilombola, ampliando a produção e variedade dos produtos. Uma coisa é você ser um representante de uma família, outra coisa é ser representante de uma associação, de uma comunidade. Quando se fala em queimada nova, todo mundo já acha que aqui é o foco maior, é a gente. Por ter esse motivo de organização, por ter essas pessoas que trabalham, que buscam. A minha perspectiva é que a queimada nova continue sendo referência, nem só é Morro do Chapéu, mas para o mundo. E para isso, precisamos de pessoas capazes e com vontade de trabalhar para que a gente possamos chegar lá e ocupar esse espaço. se você for pensar quantitativamente, não é um valor alto, porque a produção ainda é bem tímida. A gente pretende evoluir, mas é aquele valor qualitativo, é aquele valor que a mulher sabe que ela conseguiu com o esforço dela, com o suor dela e tem um outro significado. O empoderamento mesmo das mulheres em relação a estar ligada a um coletivo, a estar ligada a uma associação organizada, entendeu? Angela Davis, ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Talvez as pessoas não compreendem que ah, é só as sete mulheres da Dandara dos Palmares. Não, a gente vai transformar a vida do Quilombo de Queimada. Ofereça essa canção que eu escrevi com amor para todas as mamães do mundo e a mãe que me criou Mulher brava de coragem Receba essa homenagem De Tavinhozinho a Boiador Mulher brava de coragem Receba essa homenagem De Tavinhozinho a Boiador Que projeto legal, hein? Tem transformado a vida de muita gente. O Terra Boa está chegando ao final, mas antes vamos com uma imagem que chega da França, da cidade de Valenzuela. É o cultivo de lavanda. Os campos de lavanda se estenderam ao longo das estradas. Que bonito, hein? E olha também que bonita essa imagem da lavoura de café do engenheiro agrônomo Fernando Godói. E para terminar, veja esse vídeo. É da indústria de algodão onde acontece a separação da fibra e das sementes. Só imagem bonita para a gente encerrar o programa de hoje, né? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação conosco neste domingão. O Terra Boa fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros conteúdos da nossa programação, é só acompanhar o nosso endereço aqui do canal do YouTube para você digitar lá e acompanhar a hora que você quiser. Muito obrigado pela audiência. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente.